Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos do canal Resgatando Almas para Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Flávio. Pastor, hoje de manhã eu quero deixar uma palavra e um testemunho, testificando tudo o que Deus fez na minha vida através da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E através da oração de ontem que o pastor fez, ontem à noite, eu acompanhando a oração, Deus determinou uma cura na minha vida. Eu quero deixar aqui uma palavra em Mateus 9, versículo 27, eu vou estar lendo 27 até o 29, que diz assim, E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, Tende compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Então, pastor, o que eu quero dizer nesta manhã é que o Senhor, ele é muito bom. O Senhor Jesus, quando a gente coloca a nossa fé em ação, crê que ele faz o impossível, ele faz. Eu estava com a mão, essa mão aqui, estava atrofiada. Eu tenho um vídeo dele com a inchada, né, eu estava com a mão muito inchada, porque como eu trabalho com crochê, então, movimentos repetitivos, eu fiquei com tendinite na mão. Então, minha mão não abria por nada, eu não estava conseguindo escovar os dentes, não estava conseguindo, até para ir ao banheiro era uma dificuldade, não estava conseguindo nem aprender o meu cabelo, porque ontem no vídeo que eu fiz, estava vendo, o meu cabelo estava todo solto, porque eu não conseguia tocar, pois não conseguia levantar o meu braço. E ontem, na hora da oração com o Senhor, ontem à noite, o Senhor estava orando pelas pessoas enfermas e determinando uma cura no nome de Jesus. Então, eu me ajoelhei e comecei a orar junto com os irmãos, junto com o pastor, e coloquei a minha fé em ação e determinei a minha cura. No momento da oração, a minha mão começou a esticar, eu estava com a mão fechada e eu senti, minha mão fez assim, parecendo que alguém tinha pego nela e puxava, puxava, esticava, estava esticando muito a minha mão e, de repente, eu olhei, eu abri o meu olho e vi, minha mão estava aberta. E foi um grande milagre que Deus fez na minha vida, porque a minha mão não estava abrindo, estava atrofiado os dedos. Então, a minha mão abriu e eu senti que o inchaço começou a diminuir. Estava até essa altura a minha mão e o inchaço começou a diminuir na hora. E para a honra e glória do Senhor Jesus, está aqui a minha mão aberta. Para a honra e glória, eu louvo a Deus por esta cura. E a minha mão está aqui aberta, estou conseguindo abrir e fechar, que eu não fazia isso, eu não abria. E está desinchando, inclusive, falei ontem com o meu esposo, que se eu não melhorasse, eu iria hoje ao hospital. E para a honra e glória do Senhor, eu não vou precisar ir no hospital, porque Deus já me curou. Até o meu cabelo hoje, graças a Deus, já consegui prender, já posso tocar, já posso levantar a minha mão, já posso pegar as coisas, já posso escovar meus dentes. Para a honra e glória do Senhor, glorifica a Deus pela vida do pastor, por essa oração maravilhosa que Deus tem usado ele ontem na oração. E eu glorifico a Deus pela vida desses irmãos. E aqui eu deixo o meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor, por estar sempre orando por mim. Muito obrigado, tenha um bom dia e que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso abrir a mão. A mão está entretervada e doendo. Enxada, ó. Toda enxada. Eu amanheci com o braço todo duro. Não amanheci nada de ontem de noite, tô assim. Não tô conseguindo virar, se eu vir assim, dói. Não tô conseguindo marrar nem meu cabelo. Não tô podendo pegar nada. Escolhendo os dentes com a mão direita à esquerda. Tá tudo doendo isso aqui. Isso é tudo duro. Não sei o que que é isso. Eu não posso abaixar minha mão. Tá tudo doendo isso aqui, ó. Acho que eu te pontei genite na mão. Não tenho que pegar nada.